Hoje é domingo Pé de cachimbo O cachimbo é de ouro Bate no... Como faz o touro, Mila? O touro é valente Bate na gente A gente é fraco Caiu no buraco O buraco é fundo Acabou-se o mundo! E você, Safira? Oi, meu nome é Atu Oi, meu nome é Senna Oi, meu nome é Noé Meu nome é Camila Oi, meu nome é Ada Gente, eu sou uma corubina! Meu nome é Atu Meu nome é Celera E você, Safira? Pega o seu A Sofia tá esperta Já pegou o seu, Sofia? Aham Meu nome é Safira Muito bem O meu nome é Sofia E o meu nome é Céu Yuri, vamos lá? Cadê o seu crachá? O nome é Yuri E a Gabriela? Estela, qual que é a sua cor favorita? O meu nome é Amarelo Muito bem Yuri, qual que é a sua cor favorita? Laranja Laranja Muito bem Laranja Gabriela, qual que é a sua cor favorita? Rosa Rosa? Então pega o rosa, por favor Muito bom Arthur, qual que é a sua cor favorita? Preto Serena Serena E você, qual que é a sua cor favorita? Vermelho Então pega o vermelho, por favor Safira Qual que é a sua cor favorita? A nevazão Roxo Roxo Muito bem Pega o roxo, por favor E a Sofia Qual que é a sua cor favorita, Sofia? Super Eferno Azul Muito bom Muito bom Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel No instante imagina uma linda caivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, voo com ela Viajando, Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco, a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está a partir do sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Oi, e quero falar junto com vocês Porque eu amo o Natal e eu amo a minha família muito Feliz Natal por todo mundo Da minha família e de todo mundo na hora Feliz Natal Eu gosto de Natal, você gosta de Natal também Ei, ei, tchau Beijo, beijo, manda beijo 3, 2, 1 Ok, ó Se a família de vocês do Brasil estivesse aqui Lu, se a família do Brasil estivesse aqui O que você iria desejar para eles nesse Natal? Feliz Natal! Família do Brasil! E para a sua família aqui da Irlanda, o que você deseja? Feliz Natal! Sem Natal do Norte! Ok E se você pudesse visitar o Brasil agora no Natal, o que você iria querer fazer? Primeira coisa, chegou lá na época de Natal Primeira coisa, ia estar usando esse tipo de roupa? Não, eu ia botar roupa de quente, quimichote, coisa assim Aí eu ia nadar no água mineral no Brasil Na água mineral? Uhum Como assim, lá em Brasília tem um lugar de nadar que chama água mineral? Como? E tem um Natal Ah, é? Ah, é tipo, ah, entendi E no Natal as pessoas vão lá? Uhum Não sei Eu acho que ia ter uns vegetais grelhados assim Um churrasco de vegetais Tem uma floresta Tem uma floresta? Uhum E o que essa família faz no Natal? Você conversa com eles, dão um Feliz Natal, ligam, falam? É, eu... Claro, do Brasil Claro, do Brasil É, eu liga, fala Feliz Natal, manda presente Olha, manda presente? Fala Feliz Natal De novo E fala Feliz Natal Você manda presente lá pro Brasil, no Natal? Uhum Aí você fala Feliz Natal Feliz Natal Ah, Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Que cor? Vocês sabem que cor de roupa que as pessoas vestem no ano novo no Brasil? Uhum Arrô? É branco, só branco É Por quê? Porque é pra trazer paz e boas energias, tá? Hum, tem coleca branca? Tudo branco Tudo branco Flora, sua vez Se a sua família do Brasil estivesse aqui, o que você ia desejar pra eles? Feliz Natal Se você pudesse ir agora, lá pro Brasil Qual era a primeira, no Natal, na época de Natal Qual é a primeira coisa que você ia fazer? Comer brigadeiro Comer brigadeiro na sua ceia de Natal? Uhum Certo E na época de Natal, o que você faz? Você se comunica com a sua família no Brasil? Eles vêm pra cá? Você fala com eles lá no Brasil? O que acontece? A gente manda as cartas de Natal Ah, eles mandam pra você? Você manda pra eles cartas de Natal? O que mais? Fala com eles? Liga pra eles? Uhum No Skype Ah, faz Skype com a família no Natal Muito bem E pra sua família aqui na Irlanda, o que você deseja? Merry Christmas Merry Christmas, família da Irlanda Ok E a turma Boitatá deseja a todos Feliz Natal! E o que mais? Oi, é o que mais? E o que mais? Eu recomendo E o que mais? A feliz E o que mais? Obrigado.